Olá, tudo bem? Eu sou Gilberto Braga, celebrante de casamentos e comente. E convidando você, noivinho ou noivinho, a conhecer o nosso trabalho, visite o nosso site. Nosso site é www.celebrantegilbertobraga.blogspot.com.br Temos também um outro blog, onde você vai conhecer nossos vídeos, textos, enfim, a nossa filosofia de trabalho. São casamentos românticos, cerimônias românticas, onde temos o amor como o tema principal, a sua história de amor. E eu, celebrante de casamentos e comente, Gilberto Braga, celebrando o casamento e realizando sonhos de amor. Estarei entrevistando você, recolhendo informações suas, seu noivo, sua história de amor, para montar uma cerimônia, uma cerimônia personalizada. Uma cerimônia com romantismo, com alegria e descontração. As cerimônias durem em torno de 20 a 25 minutos. Você ainda ganha de presente a cerimônia das areias coloridas. Uma cerimônia romântica, uma cerimônia alegre, descontraída, um pacto de amor. É um presente que você ganha os três potes de vidro e as três cores de areias coloridas. E essa cerimônia dura cinco minutos antes da cerimônia das areias coloridas, da entrada das areias. E eu, celebrante de casamentos e comente, Gilberto Braga, em dois perfis no Facebook, onde tem álbuns de casamentos. Gilberto Matias Braga, entre parênteses, celebrante de casamentos e comente, ou Gilberto Braga, celebrante de casamentos e comente, celebrando casamentos e realizando sonhos de amor. Nos encontramos na tua cerimônia, venha nos visitar, conhecer o nosso escritório. Visite o nosso blog, o nosso site e o nosso canal do YouTube, Gilberto Braga Braga. Lá você vai ver centenas de vídeos com minhas mensagens e com vídeos, trechos de cerimônias, para você conhecer o nosso trabalho. Portanto, nos dê o prazer a sua visita, entre em contato, telefone, whatsapp, ddd21-99478-9987. 99478-9987. Gilberto Braga, celebrando casamentos, realizando sonhos de amor. Um grande beijo no teu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.